A situação do presidente Michel Temer fica, a cada dia e a cada nova denúncia, mais insustentável. Diante disso, deixa de ser mera conjectura o que acontecerá com o país no caso de uma sucessão do presidente. Temos visto o Brasil afora diversas manifestações demandando, nesse momento, eleições diretas. Mas será que esse é o melhor caminho para o Brasil? Antes de mais nada, é importante esclarecer que a nossa própria Constituição Federal, promulgada em 1988, já nos dá a resposta para situações como essa. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 81, parágrafo 1º, que ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, ou seja, 30 dias depois do vice-presidente sair do poder, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Ou seja, a regra é clara e não deixa qualquer dúvida a respeito de que, no caso de renúncia, impeachment, cassação ou morte de presidente ou vice-presidente, teremos, se transcorridos dois anos, ou seja, a metade do mandato, eleição indireta por meio do Congresso. Mas por que isso? Será que é porque o legislador constituinte pensou em tirar a autonomia popular, em descredenciar a democracia? Na verdade, não. Na verdade, ele pensou nisso justamente querendo minimizar as chances de termos um ciclo eleitoral interrompido, já que no Brasil a gente tem eleições diretas para presidente a cada quatro anos. Logo, ano que vem, em outubro, já temos eleição marcada, especificamente para o dia 7 de outubro de 2018. E será que faz sentido termos uma nova eleição direta agora? Que, aliás, nem sequer seria agora. Se o pleito por eleições diretas realmente prosperasse nesse momento, muito provavelmente teríamos uma eleição direta somente ali por agosto, setembro, ou seja, somente um ano antes de termos a eleição de 2018. E você sabe quanto custaria ter uma nova eleição? Pegando os custos da eleição de 2016, que é o valor mais atualizado que temos, e considerando ainda que era uma eleição muito menos complexa, pelo fato de se tratar somente no âmbito municipal, a eleição de 2016 custou cerca de 650 milhões de reais para o país. Um custo necessário, afinal, precisamos ter eleições limpas, eficientes e claras no nosso país. Mas será que precisaríamos ter uma eleição esse ano e ter outra eleição no ano que vem? Como defendem os propositores da proposta de eleições diretas já para agora? Além do mais, é importante lembrar que nós vivemos sob um regime presidencialista, dentro do qual o calendário eleitoral tem um papel fundamental para garantir a estabilidade e a previsibilidade do sistema. Antecipar a eleição nesse momento, mudando a Constituição de forma casuística, geraria um precedente muito perigoso para o futuro e para a previsibilidade do nosso sistema, que, obviamente, os atores políticos entenderiam que, sim, se pode mudar as regras do jogo a seu bel prazer. E tenha certeza, eles não vão ter o menor pudor de fazer isso quando lhes for mais conveniente. Aqui, portanto, eu não trato sobre defender regras que beneficiem o político ou o partido A ou B. Eu trato, sim, da defesa da integridade das nossas instituições e da previsibilidade e estabilidade da nossa democracia, que foi conquistada a tanto sangue, suor e lágrimas. É claro que existem diversas críticas a serem feitas à nossa Constituição, mas, mal ou bem, essa é a Constituição que nos garantiu o maior período de continuidade democrática da história do Brasil. E as reformas necessárias para aperfeiçoar essa Constituição, ou, quem sabe, para nos dar uma melhor Constituição, deverão ser feitas sob as regras do Estado de Direito, que, em boa parte, é garantido pela Constituição. Abrindo só um parênteses, muito rapidamente, vale a pena a gente analisar a situação criada pelo recém-reformado Código Eleitoral, que estabelece que, quando há a vacância do presidente e vice-presidente, até seis meses do final do mandato, haveria eleições diretas. Mas o problema que se coloca, e que o Supremo Tribunal Federal vai ter que analisar muito em breve, é o conflito claro dessa regra com a Constituição Federal. Porque a Constituição é a norma maior do país. E o Código Eleitoral, por mais que tenha sua relevância especificamente no âmbito eleitoral, ele não pode se sobrepor à Constituição. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal vai ter que dirimir esse conflito entre normas. Mas, a princípio, a regra é clara. Norma constitucional se sobrepõe à norma infraconstitucional, seja ela uma lei ordinária ou complementar. Há de se ter, portanto, muita cautela em relação aos pleitos de antecipação da eleição, por mais bem-intencionados que possam ser. Até porque eles muitas vezes escondem por trás de si pessoas e grupos com interesses muito pouco convergentes com a democracia. E muito pouco convergentes com a estabilidade democrática de que o país precisa, especialmente nesse momento de crise. Não podemos permitir que aqueles que historicamente desprezaram o valor e a importância das nossas instituições pautem o debate nesse momento somente motivados por seus interesses eleitoreiros de curto prazo. O Brasil não acaba amanhã, o Brasil não acaba na próxima eleição e o Brasil precisa de instituições sólidas que permitam que a sociedade evolua, prospere e se torne cada vez mais livre e mais justa. Confirmando-se, portanto, a saída de Temer, que tenhamos respeito pela regra constitucional estabelecida anteriormente justamente prevendo situações como essa. E que se confirmando as eleições indiretas, que a sociedade pressione o Congresso Nacional para que escolha um nome que possa realmente pacificar o país e permitir que naveguemos em águas menos turvas e menos turbulentas. Portanto, fora Temer e indiretas já. Quem gostou desse vídeo e quiser saber um pouquinho mais, me siga nas redes sociais para que a gente possa continuar essa conversa. Até a próxima!